Música Fala meu povo, muito bom dia Manaus, bom dia Amazonas Eu quero desde já agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo você do interior do estado Você aqui da capital, olha só o programa de uma audiência nesse horário Já está no ar trazendo muita informação sobre segurança pública, meu povo Lá vem o inimigo que quer se manifestar logo cedo Tá tudo certo, Rui Mendes? Como é que tá a compensa, meu amigo? Tudo tranquilo? Graças a Deus, e aí, baixinho? Comprou o presente das crianças? Ganharam tudo o presente? Aí sim, meu amigo, Leotinho! E aí, Leotinho, tudo certo, meu parceiro? Glória ao nosso senhor, isso aí, 10.4, meu povo, começando atrasado Eu sei que você já estava esperando e é por isso que a gente já vai trazer a primeira informação do dia Um homem foi preso por agredir e ameaçar com uma faca a própria mãe Isso mesmo, você não ouviu errado não O caboclo ameaçou a própria mãe Aquela que lhe deu a vida, isso mesmo Quem conta esse fato é o nosso querido caçador de almas, Valdir Adriano Abrindo o programa desta quinta-feira na tela do Namira É isso mesmo, esse caso que passou longe do espírito natalino Aconteceu na manhã desta quarta-feira, por volta de 8h30, lá na Rua da Prata Que fica no Nova Vitória, na zona leste de Manaus Uma mãe denunciou o próprio filho por agressão e ameaça de morte No caso, a vítima foi identificada como Ivone Gonçalves Souza E ela denunciou o filho, o Bruno Gonçalves Souza De que ele teria agredido ela fisicamente na manhã deste Natal E também a ameaçado de morte Ela entrou em contato com policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária Que chegaram até o endereço dela E lá, o Bruno ainda tentou fugir, mas foi capturado pela polícia Ele foi conduzido até o 14º Distrito Integrado de Polícia Onde foi lavrado o flagrante pelos crimes de ameaça e também de lesão corporal Agora, ele vai ficar à disposição da Justiça Muito obrigado, Valdir Adriano Agora eu fico pensando, o que tem na cabeça desse camarada? O que dá na cabeça de um vagabundo como esse De ameaçar a própria mãe, tá certo? E ainda agredi-la Sim, ele agrediu e depois tentou matar ela com uma faca Ameaçou a própria mãe A gente tá falando de festa de final de ano Tá falando aí de Natal, né? Natal é confraternização, é comunhão com a família E com todos os familiares também E amigos E também tem os agregados folgados que visitam a nossa casa só pra comer, né? Mas deixa eu dizer uma coisa pra você Não tem cabimento Um camarada ameaçar a própria mãe Vai me dizer que ele morava na casa da mamãe? Ainda? E era porque a mamãe não tinha permitido colocar os amiguinhos dele? É isso? Pelo amor de Deus, gente Camarada agredindo com a prova Eu fico pensando porque, meu amigo, eu tenho o maior amor pela minha mãe O maior apreço pela mulher que me deu a luz Agora o caboclo desse pegar uma faca e ameaçar a própria mãe e ainda agredir Não sei o que tem na cabeça, não Sinceramente, não sei o que passa na cabeça de camarada desse No mínimo, devia estar chapado No mínimo E eu espero que fique atrás das grades mesmo Tá certo? Porque se tem uma coisa que eu não admito é o camarada Tentar agredir a própria mãe O filho tentar agredir a própria mãe Ameaçar a própria mãe Pô, meu amigo, você vacilou E agora vai ficar atrás das grades Quem sabe, ainda passou o Natal com a família Mas agora o ano novo você vai ficar atrás das grades E eu espero que por muito tempo, pra você entender Pra você entender Que não existe um camarada agredir ou ameaçar a própria mãe Tá certo? Vem pra cá comigo, eu tô aqui no Rui Mendes pra dizer o seguinte Você já mandou pra cá sua mensagem? Já mandou a sua denúncia? Pra cá no 993276649? Isso mesmo, nós estamos com o WhatsApp liberado E olha só, manda pra cá a sua denúncia Tem gente andando armado pela sua rua Pela sua comunidade Tem gente ameaçando Tá acontecendo roubo direto E você sabe quem é o camarada? Manda pra cá, não precisa se identificar Só manda a sua ocorrência Manda a sua denúncia Que a gente abre aqui na tela do Namira E repassa pras autoridades Tá certo? Agora eu vou dizer uma coisa pra você Se você não quiser mandar denúncia Mas quiser falar aqui no programa Liga pra gente no 3307-3950 3307-3951 3307-3952 Vem pra cá comigo Porque olha só Você que tá me assistindo pelo Facebook Começa a compartilhar a nossa live Pra todo mundo ter acesso Ao programa de uma audiência neste horário Tá bom? Vem cá comigo Uma jornalista de Manaus Está denunciando via redes sociais Uma suposta agressão Que ela teria sofrido Nesta última terça-feira Sim, nas vésperas Durante a véspera de Natal O caso aconteceu Durante uma corrida Em um carro particular Que ela pediu Por meio de um aplicativo Mas quem tem mais informações Sobre este caso É a Bárbara Mitoso Aqui na tela Do Namira A jornalista Andresa Jorge Ela fez um boletim de ocorrência Mas também publicou uma denúncia Em suas redes sociais Lá Ela informou Exatamente O que aconteceu Segundo a versão dela Colocada ali Nas redes sociais Ela falou que ela estava Na casa da irmã Em um condomínio Aqui da cidade Quando pediu O serviço O motorista Por aplicativo E Quando esse motorista Chegou Ela pediu Pra que o segurança Do condomínio Anotasse A placa Desse motorista Só que segundo relatos Da Andresa Jorge Esse motorista Ele ficou Indignado Ele se sentiu Ofendido Por ela ter pedido Para o segurança Anotar a placa Do seu carro Então Nesse momento Eles começaram Ali uma espécie De discussão Começaram Um diálogo E segundo relatos Da jornalista O motorista Por aplicativo Que ela Decidiu Colocar a foto E o nome dele Nas redes sociais Identificado como Richardson Jr Ele teria Já descido Do carro Pedido pra ela Sair Teria pedido Pra ela se retirar De dentro Do veículo Só que ele saiu E a agrediu Com socos E tapas Segundo informações Da jornalista Inclusive Ela publicou Fotos Do rosto dela Bem machucado Realmente ali Mostrando Essa agressão De acordo Com a empresa A Uber Que foi A empresa Que estava Ali Que o motorista Por aplicativo Estava a serviço A versão Da jornalista E a versão Do motorista Estão se contradizendo E por isso Eles simplesmente Tomaram a medida De antemão De cancelar De deixar De stand by O motorista Ele não pode Trabalhar Com esse Aplicativo Por enquanto E também A conta Da jornalista Também foi Ali bloqueada Ela também Não pode Solicitar O serviço Dessa empresa Isso Até Aqui A investigação Policial Possa Ser Elucidada E possa Saber Exatamente Ali O que aconteceu Mas independente Do que tenha Acontecido Houve Uma Agressão E isso Já está Sendo Investigado Pela Polícia Civil Volto Com você Muito obrigado Bárbara Mitoso Olha só Deixa eu dizer uma coisa Para você Enche a tela Marcão Enche a tela Enche a tela Olha só Vamos lá A história é Seguinte A jornalista Estava De saída Do condomínio Quando pediu Para o segurança Anotar A placa Do carro Acho que a polícia Já deve ter entrado Em contato Com algumas testemunhas E uma das principais Testemunhas Que pode ajudar Nesse caso Aí É o segurança Do prédio Aí você Motorista De aplicativo Que se sentia Muitas das vezes Agredido De uma forma Dessa forma Quando O seu A pessoa que solicitou Lá a sua corrida Pedir para quem Anotem a placa Do carro Deixa eu dizer uma coisa Para você Hoje em dia Na cidade Onde nós moramos Em Manaus Capital do Amazonas Toda medida De segurança É bem-vinda Sim É muito bem-vinda A solicitação De anotar A placa Do seu carro É justamente Para que O passageiro Se sinta seguro Se acaso Acontecer Uma desgraça É claro Que a gente Não quer isso Mas As pessoas Possam ter acesso Ao carro Que foi buscar A passageira Essa foi uma Medida de segurança Encontrada Pela jornalista Em hipótese Alguma Ela tentou Ofender o motorista Em hipótese Alguma Qualquer passageiro Que solicitar A anotação Da placa Do seu carro Do seu veículo Jamais Isso vai ser Uma tentativa De denegrir A sua imagem De dizer Que você é ladrão Ou de dizer Que você É um agressor Não Longe disso É uma medida Hoje Necessária Por conta Das coisas Que vem acontecendo Em Manaus Se a mulher Que casa Com fulano E coloca O cara Para dentro De casa Infelizmente Muitas das vezes Não conhece O camarada Imagine você Que está só Prestando um serviço Então Um recado Aqui Vem para cá Comigo Que eu vou dar Um recado Aqui na câmera Do baixinho Você é motorista Por aplicativo Seja qual A plataforma Que você Esteja utilizando Não se sinta Agredido Não se sinta Ofendido Quando o passageiro Solicitar A anotação Da placa Do seu carro Isso é Para a segurança Do passageiro A gente sabe Que todos vocês Estão enfrentando Uma situação Complicadíssima Sim, estão enfrentando Muitas dificuldades Aqui em Manaus Inclusive Nós nos manifestamos Aqui O programa Na Mira Se manifestou Sobre as ocorrências Que vem acontecendo Em Manaus Sobre as mortes De motoristas Por aplicativo Que vem acontecendo Aqui na capital Amazonense Mas a gente Pede a sua Cooperação Pede a sua Ajuda Também Nesse sentido Tá certo? Todo mundo Quer pegar Fazer a sua Viagem No motorista Por aplicativo E chegar No seu destino Final Assim como O motorista Também Quer sair De manhã Cedo Para fazer Seu trabalho E voltar Para casa Para abraçar Sua família Mas vamos Mas vamos Entender Quando o passageiro Quiser Ali anotar A placa Do seu veículo Em hipótese Alguma É para lhe ofender Mas é pela segurança Pra zelar Pela segurança Tá certo? E olha só É pensando nisso E abrindo com As matérias Que nós mostramos Até agora Que a gente Abre a nossa Enquete 10 e 16 Nós vamos abrir A nossa enquete Lá no Facebook Qual é a pergunta Luiz? Você acha Que a medida Protetiva Que é aquilo Que a mulher Utiliza Depois que é Agredida Pelo marido Ou por qualquer Homem que seja Você acha Que a medida Protetiva Funciona aqui Em Manaus? É o suficiente? É a pergunta Que eu faço Para você E que já está Lançada Lá no nosso Facebook Vamos lá Novamente Luiz Qual é a pergunta? Você acha Que a medida Protetiva Funciona aqui Em Manaus? Mas Luiz Por que Que tu está Falando isso? Nós acompanhamos Diversos casos Aqui De mulheres Que solicitaram A medida Protetiva Lá na delegacia Da mulher Para que o marido Ficasse afastado Marido Namorado A gente A gente acompanhou Diversos casos Aqui Só que depois Que a medida Protetiva Foi solicitada E o camarada Sabia que não Poderia se aproximar Pela mulher Muitas dessas Mulheres Se tornaram Vítimas Sim Vítimas De feminicídio Acabaram Mortas Porque o marido Não aceitou O fim Do relacionamento O marido Não aceitou A separação E a desgraça Acabou Acontecendo Por isso A pergunta Que a gente Faz pra você A medida A medida Protetiva Funciona Aqui em Manaus Se você Quiser Vote sim Se quiser Vote não Mas justifique No comentário E compartilhe Também Pra gente Alcançar O maior Número De pessoas Nessa Nossa Enquete Tá certo Então Olha só 10 e 17 Um casal De criminosos Tocou o terror Entre funcionários E clientes De um motel Durante o assalto Ocorrido Na noite Desta última Quarta-feira Lá no bairro Do Nova Vitória Na Zona Leste Muitos pombinhos Que aproveitaram A noite Né Foram vítimas Dessa situação Quando o estabelecimento Acabou sendo invadido Pelos suspeitos A primeira A ser surpreendida Foi a recepcionista Que foi amarrada E amordaçada Além de ser trancada Em um dos quartos Em seguida O casal Seguiu entrando Em cada um Dos quartos privados Anunciando roubo Além do susto De ter um momento Íntimo interrompido As vítimas Ficaram sem celulares Sem dinheiro Sem bolsas E demais objetos De valor Um dos clientes Ainda teve A motocicleta roubada Meu povo Mas ela foi encontrada Minutos depois Nas proximidades Do motel O caso foi registrado Na delegacia Mas até o momento Os assaltantes Não foram Identificados Meu diretor Coloca na tela O casal Que estava ali No momento Make love E acabaram Tendo A moto furtada Ali A moto roubada Meu povo Quando o camarada Tá lá no motel Querendo mostrar O serviço Né Querem ter um momento De De love songs Isso Um momento De Carícias Love É porque ele tá Tentando reatar Ali A paixão Sabe Acender a chama Da paixão Acender o fogo Agora imagina Pro camarada Que tem o forno Automático Passou a noite toda Tentando Acender o forno A lenha da mulher E chegou até Acender o fogo E você tá num momento Merclado E de repente Bate na sua porta E você Pensando que é o amor Entrando Na sua porta E é o assaltante Levando seu celular Seu dinheiro Inclusive A sua moto Meu povo Aí não dá Meu povo Você destruiu Uma noite de amor Aí não dá Minha gente O camarada Teve a moto Roubada Saiu do motel Ajeitando a calça E colocando a camisa Pelo amor de Deus Minha gente Graças ao nosso senhor O pessoal da quarta É isso minha diretora O pessoal da quarta Se estava lá Em alerta Conseguiu comparecer Até o local E o casal Estava feliz da vida Porque recuperaram a moto Eu tenho certeza Que nunca mais Eles vão procurar o motel Pra fazer o Loves É isso aí meu povo Vem pra cá comigo 10h20 aqui na tela Do Namira Eu vou chamar aqui No Leote Porque o Leote Tá triste Porque eu tô chamando As matérias Tudo ali no Rui Mendes Um homem identificado Identificado não Um homem de 34 anos Foi preso em flagrante Na tarde desta última Quarta-feira Acusado de agredir Fisicamente a esposa E os filhos Menores de idade O caso ocorreu lá No município de Careiro Da Várzea E nós vamos falar Sobre esse caso agora Ao vivo Com a nossa querida Bárbara Mitoso Que está de volta Aos serviços Bárbara Conta pra gente Essa história Bom dia Luiz Bom dia pra você Que acompanha O programa Namira Luiz olha Realmente lamentável Isso aconteceu Justamente no dia 25 Luiz Ontem Dia de Natal Dia que era Pra confraternizar Pra estar em família Ali em alegria Mas a polícia militar Acabou recebendo Essa denúncia De agressão De violência doméstica Quando eles chegaram No local Luiz Eles encontraram A mulher Com o nariz sangrando Com o rosto Todo machucado E ela também Se queixava Com dores na costela Então ela foi Até encaminhada Para a unidade hospitalar Do município De Careiro da Várzea Interior do Amazonas Fica cerca de 15 quilômetros Distante da capital Aqui de Manaus Então ela foi levada Aí pra unidade hospitalar Não foi constatado Nenhuma fratura Mas ela estava Bastante machucada E não foi só ela Viu Luiz Ele também É suspeito aí De agredir os filhos menores Eles também estavam Machucados E aí Luiz Ele é identificado Como Ornelio da Costa De 34 anos Como você bem falou Ele foi preso Em flagrante Os policiais chegaram Ele estava Na residência Também Nesse momento Que a polícia chegou Então ele foi levado Para a delegacia Lá do município Agora é lamentável A gente falar isso Em pleno Natal Luiz Que era uma data É uma data Para celebrar E aí essa família Infelizmente Teve essa tragédia Porque é uma tragédia E aí a gente deixa Um alerta para as mulheres Para que elas denunciem Porque como A doutora Débora Mafra Que é a delegada Da especializada Delegacia da mulher Sempre fala Tudo começa ali Com palavras Um pouco mais Grosseiras Palavras chulas Aquela coisa Que a agressão Ela começa justamente Aí na agressão verbal Então a partir desse momento Você já tem que ficar alerta A mulher já tem que ficar alerta Luiz Para poder se defender Para poder denunciar Este homem Com relação a essas agressões Não se deixar levar Não se deixar levar Num relacionamento abusivo Esse aí é o recado Que a gente deixa Para as mulheres Que estão nos assistindo Aqui no programa Na mira Luiz Volto com você Muito obrigado Bárbara Mitoso Que está em um cenário Muito legal Muito bonito É justamente isso A Bárbara reforçou Esse pedido E é o que a gente Reforça também Aqui no programa Você mulher Preste bem atenção O cavalo parece bonito Mas antes mesmo De você galopar Você pode levar um coice Então minha querida Você foi criada Com muito amor Pelo seu pai Pela sua mamãe Pelos seus familiares Então não aceite Qualquer camarada Não Foi o que a gente Conseguiu de cima Não aceite Qualquer vagabundo Não Você foi criado Com muito carinho Tá certo Justamente Para que você Não pudesse Cair nas mãos De qualquer um Agora olha só Esse caboclo Agrediu a mulher E agrediu os filhos Menores de idade Imagine o trauma Para essas crianças Imagine o trauma Para os próprios filhos Que foi lançado Através desse camarada Agora ele vai dar coice Lá dentro do presídio Para ele saber O que é bom para todos Tá certo Meu povo Eu vou para um rápido intervalo Daqui a pouco eu volto Não sai daí É rapidinho É aqui ó Show de volta Tá certo Tchau Tchau